Música Olha, pra Belo Horizonte pulsar cada vez melhor na direção da juventude, a gente tem que valorizar muito a ocupação dos espaços públicos e o olho no planejamento pra daqui 10, 20, 30 anos. Porque se a gente não coloca na prefeitura uma pessoa que está de olho nos dias que estão vindo pela frente, a gente fica construindo só pra trás. Então, planejamento é o melhor investimento na vida do jovem. Ah, eu acho que não adianta a gente ficar só reclamando e não tomar atitude. Então, eu acho que a gente tem que fazer parte pra conseguir alguma mudança. Na juventude se encontram as melhores alternativas pra construção de um futuro melhor pra sociedade. A gente procura fazer ações pequenas pra mudar o dia a dia das pessoas. Fazendo a diferença, não só em Belo Horizonte, mas como em todo o mundo, fazendo o mundo pulsar pra melhor. É esse o nosso objetivo, a gente sabe que esse é o futuro de todos nós. Música